Oi gente, notícia triste para algumas famílias de Minas Gerais nesta quarta-feira. A empresa americana Baus informou o encerramento de linhas de produção em duas unidades, incluindo a unidade aqui de Pouso Alegre e também a unidade lá no Triângulo Mineiro, no município de Frutal. Com isso, cerca de 100 pessoas serão demitidas. Em Frutal, o maior número, 70 funcionários, aqui em Pouso Alegre, uma linha de produção vai ser paralisada e por conta disso, 30 pessoas estão sendo desligadas da empresa. Não é a fábrica que está fechando, mas uma de suas linhas de produção. Segundo nota enviada à redação do Terra do Mandu, a matéria você pode ver, estou olhando aqui no nosso site, terradomandu.com.br, segundo a empresa, dois motivos levaram à paralisação das atividades. O atual cenário macroeconômico e mercadológico, além do encerramento de contrato de um dos clientes da empresa. A Baus, no caso aqui de Pouso Alegre, é a antiga Rexa e antes da Rexa, a antiga Lataz, ela mesma, a empresa que fabrica latas de alumínio. Ela funcionou muito tempo em Pouso Alegre como Lataz, fechou as portas aqui, foi embora lá em 2012, 2011, voltou como Rexa e agora, há pouco tempo atrás, foi vendida para essa americana Bau e, neste momento, anunciando então o encerramento de uma das linhas de produção em Pouso Alegre. A matéria completa, sem entender mais sobre todo o processo que a empresa está fazendo para esse remanejamento, esse desligamento desses funcionários, você pode ler no terradomandu.com.br, até o momento é a matéria mais lida do dia aqui no nosso site, viu, o Iratandrade?